O pessoal que tava assistindo ao Telos Esporte aí, aqui é a parte que ele fala do dinheiro, vem a tramela, tá? É brincadeira, não é verdade? Depois faz fila pra receber as contas que eu tô devendo aqui, ó. Mila Gerais, a melhor tarde do mundo, você, Mila Gerais! Muito boa tarde, senhora querida amiga, pelo prazer da companhia. Ao senhor, querido amigo, muito obrigado pelo carinho da audiência, eu sou Stanley Guzman, vocês estavam com os gênios do esporte, agora seguem comigo e com toda a equipe da TV Alterosa fazendo pra você o Alterosa Alerta. No programa de hoje você vai ver que durante a madrugada, bandidos invadiram uma agência de carros na região da Pampulha e fizeram Minas Gerais uma limpa no local. Eles ainda levaram cinco carros e uma moto, tá? Na correria, acabaram se envolvendo em um acidente na Avenida Antônio Carlos, é destaque meu pra você agora a meio-dia e trinta e dois, daqui a pouquinho vira uma hora, meio-dia e trinta e três, já já trago todos os detalhes desse destaque pra você. E vai ver também quem são os moradores da casa que fica embaixo de uma árvore na Avenida Barão Homem de Melo e que nós mostramos ontem aqui no Alterosa Alerta. A nossa equipe, depois de toda a polêmica que nós criamos, esteve lá, conheceu os moradores e vai te mostrar a casa, contar a história desses moradores e saber o que a população acha dessa construção em uma das principais vias aqui de Belo Horizonte. Já já eu trago pra você também esse destaque. E vai ver ainda que está terminando o prazo para a declaração do Imposto de Renda. Faltam apenas nove dias. E você, meu amigo, já fez a sua declaração? Já apresentou a Receita Federal ou suas fortunas? Hein? Pois é, o Alterosa Alerta vai te orientar pra que você faça a sua declaração a um custo baixo, presta atenção, ou até mesmo de graça. Nós temos alternativas a esse custo que você tem no seu dia a dia. Então, daqui a pouquinho, o Alterosa Alerta conta pra você o caminho pra poder fazer essa declaração sem que você tenha custo, um custo baixo ou até mesmo de graça. Já já eu trago pra você isso aí. Minerada, amanhã é feriado, né? Dia 21 de abril. Isso, a gente comemora nesse dia, o dia de Tiradentes. Nós aqui do Alterosa Alerta vamos trabalhar, trabalhar normalmente, e temos um encontro marcado amanhã, nos dois horários. Só que, para algumas pessoas, a folga, a mamata, já começou hoje. Ao vivo, eu falo, cadê o Rangel? Cadê o Rangel? É, o meu querido Rangel Faura tá na porta da instituição pública que não vai trabalhar amanhã. Oi, Stanley. Eu quero saber o seguinte, eu tô meio confuso hoje, Stanley. É. Se hoje é quinta ou se hoje é sexta, me fala aí, eu tô meio perdido, porque a câmara tá simplesmente vazia. Cara, eu tô aqui sozinho, Stanley. Não encontrou ninguém aí, Rangel? Não tem ninguém, Stanley. Que coisa horrorosa, meu velho. Raimundo tá chegando aqui mais perto? Ah. Pra gente mostrar o cenário. Puxa vida, hein, rapaz. A porta principal aqui fala empurre. Olha, tá escrito aqui, empurre. Tenta aí, Rangel. Eu empurro, mas não tem como entrar. Por quê? Tem uma madeira aqui, protegendo. Ah. Não, não tem jeito. Se eu empurrar aqui, eu vou quebrar. Entendi. Porque tem uma madeira aqui, protegendo. Não tá trancada, mas tem a madeira. Se fosse o MST, não tinha problema quebrar, não. Eu olho lá pro fundo, Stanley. Ah. Não dá pra gente ver tanto pela câmera, por causa do reflexo. Sei. E aí, o seguinte, eu tô olhando aqui pelo vidro, não dá pra mostrar tanto, por causa do reflexo da câmera. Sei. Mas, não tem ninguém na recepção, lá pra dentro, nos corredores, nenhuma movimentação. Que triste. A única pessoa que está aqui, ou estava, vou passar aqui por baixo, facilitar. Ah, tem um segurança ali dentro. Inclusive, é o mesmo segurança que estava lá na outra portaria, antes da gente entrar ao vivo, eu conversei com ele. Sei. Aí, ele tava me explicando, vamos conversando e andando, que eu quero mostrar uma outra coisa ali na frente. Bora. Aí, esse segurança, Stanley, estava me dizendo que realmente hoje é ponto facultativo. Ah, vá. Só que, em meio a esse contexto do ponto facultativo, está havendo uma manutenção na rede de energia aqui da Câmara Municipal e está tudo apagado. Aí, eu perguntei pra ele, a rede de energia está sendo, né, trabalhada e tudo por causa do ponto facultativo ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ele não soube me explicar. Fato é que está assim. Eu dei a volta aqui pra mostrar o estacionamento. Apenas um carro, né, normalmente isso aqui fica lotado, não tem vaga e o cenário hoje é esse. E hoje é quinta-feira, né, Stanley? E aí, a gente, eu tô até confuso aqui com as datas porque é meio inacreditável isso. Então, a gente não sabe se realmente o ponto facultativo tem a ver com essa questão da energia. A gente até espera que tenha a ver, né, Stanley? Mas a realidade aqui na Câmara é essa. Encerro aqui ou eu continuo mostrando mais, Stanley? Me diga. A prioridade é do ao vivo. Você tá ao vivo pra Minas Gerais inteiro, tá certo? Mete bronca aí. Angel, hoje é quinta-feira. Até eu tô tonto aqui, ó. Vou mostrar então. Vai lá, vai lá. Tô andando aqui mais. Vamos lá, meu velho. Você que manda. Um detalhe, Stanley, é o trânsito. Sussa. Normalmente, quando a gente vem fazer... Ó, Raimundo, mostra aqui pra minha esquerda. Quando a gente vem fazer reportagem, fica tudo cheio aqui, ó. Não tem vaga pra nada. Essa região por onde eu estou passando aqui fica lotada de carros. Então, a única movimentação é desse fluxo aqui que vocês estão vendo, de pessoas que passam por essa região, mas na Câmara Municipal mesmo não tem ninguém. Sim, ninguém, ninguém, ninguém. E aí, o seguinte, eu já, enquanto eu me preparava aqui pra entrar ao vivo, eu vi algumas pessoas, né, trabalhadores, chegando pra resolver alguma coisa na Câmara, achando que iam encontrar expediente, e aí deram com a porta na cara, tá tudo fechado. Ô, Rangel. E aí, as meninas estão passando, estudantes, uma movimentaçãozinha, né, de quem corta caminho, mas na Câmara mesmo não tem ninguém, Stanley. Ô, Rangel, aproveita. Se tiver, aliás, eu vou fazer o seguinte, Stanley, posso fazer um desafio aqui? Claro, na hora. Tá com você, Rangel, tá tranquilo. A gente tá falando que não tem ninguém lá dentro, mas se tiver algum vereador lá dentro, se tiver, né, algum funcionário que esteja trabalhando, porque eu estou me baseando nas imagens. Adoro. Mas se alguém quiser vir aqui e falar, olha, estou trabalhando, então a gente tá aqui ao vivo na porta, pode descer que vai ter toda a nossa, né, abertura pra falar que está trabalhando, Stanley. Ô, Rangel, deixa a imagem com o Rangel, por favor. O Tribunal de Justiça, na semana passada, ele decretou ponto facultativo na quarta-feira, quarta, quinta e sexta, que era o feriado. Nós entramos na matéria, pedimos que ele revisse a decisão e hoje eles estão trabalhando. Agora, todos os outros órgãos estão trabalhando. Será, Rangel, que só a Câmara de Vereadores é que não tem serviço bastante pra se ocupar numa quinta-feira? É isso mesmo? Será que é a opinião? Essa é a minha opinião, tá? Quem não trabalha é porque não tem serviço bastante pra trabalhar. Tem um detalhe, Stanley? Sim, fica à vontade, Rangel. Tem um detalhe, o seguinte, é, recentemente foi feito um pedido por 29 vereadores que, né, fizeram um documento pra pedir o fim desse ponto facultativo, mas não foi acatado pelo presidente da casa, Stanley. Pois é, Rangel, eu queria perguntar pra você o seguinte, vamos fazer um bate-bola, tem um delay, tá, Minas Gerais, que tem de mais moderno em comunicação. O que é o delay? Eu falo, tem um tempo pra chegar no Rangel. E aí ele me devolve. Então vamos lá. O Rangel, é, a pergunta pra você é o seguinte, Rangel, quando é que você pode tirar folga se você tem muito trabalho pra fazer? Você tem essa opção? Responde pra Minas Gerais. Você tem muito trabalho, vai poder tirar folga? Fala pra mim. Tem um tempo com o Rangel, vamos lá. Não, a gente tira folga ou, né, quando a gente tá doente com um atestado que não é folga, é uma licença médica. E a gente tira folga quando a gente não tem um excesso de trabalho, quando, né, há um buraco ali, quando tá tudo muito tranquilo. Mas nesse caso, não. Se eu tenho trabalho, eu não tenho folga. É simples, né? O inverso, é se eu posso tirar folga, é porque eu, 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 Rangel? Não tenho trabalho. Ah, moleque! Não preciso tá lá! Ô, Stanley, eu faço... Ô, Stanley, você tá querendo... Não deixa eu soltar minha língua, não, Stanley. Não, eu sei que você não pode. É pior do que eu, Rangel. Você acha que eu sou bravo? E vê esse rapaz ficando bravo de como é que é ter risco. Ô, Rangel, a prioridade é a informação. Eu vou falar por mim, eu vou falar por mim, então. Pois não, pode falar à vontade. Se eu não tenho trabalho, eu sou à toa. Eu, estou à toa. Eu também. Opa, escutei um barulho aqui, achei que era... Não, ninguém não, Stanley. Pode seguir daí. Obrigado, Rangel. Já, já, a gente volta com você. Minas Gerais, o Rangel é o campeão. Todos aqui, sim. Mexeu com ele, mexeu comigo. Detalho é o simples. Nós não estamos aqui pra poder fazer anedota disso. Nós não estamos aqui pra, sobretudo, eu, Stanley, que sou muito bem recebido na Câmara de Vereadores, receber qualquer tipo de restrição a isso. Mas os senhores que estão assistindo agora, que estão muito nervosos com a minha matéria... Minha, tá? Autonomia é minha. Com a minha matéria, com a minha cobrança, por gentileza. O e-mail da TV Alterosa, o e-mail da Alterosa Alé, está à disposição. Me dá o e-mail e coloca aqui embaixo pra mim. O e-mail da TV Alterosa está aqui. Quem sabe eu não receba amanhã 40 e tantas justificativas de ausência. Porque se vocês realmente quisessem que não houvesse esse feriado, esse ponto... Feriado não, ponto facultativo, os senhores poderiam tranquilamente... Os 40... Quantos são vereadores, hein? 41? 41. Então, os 40 vereadores, não só 28, 40 vereadores chegariam até o presidente. Presidente, nós queríamos pedir ao senhor encarecidamente, reconhecemos a autoridade do senhor como questão discricionária... Pra poder definir se tem ou se não tem, mas nós, 40 vereadores, atendendo a grande maioria... Pode ser que os 100 mil funcionários públicos, não são todos, mas os que estão lá na Câmara de Vereadores... Possam se insurgir em relação a esse pedido meu. Mas, vocês são concursados, vocês são nomeados... Vocês não podem, de maneira alguma, querer fazer a medição do trabalho de vocês com o trabalho do vereador. Então, se o vereador quiser trabalhar, ele estaria lá agora, ele estaria se insurgindo em relação ao meu comentário. Então, o e-mail da TV Alterosa está aqui, cadê? Põe pra mim, facebook.com.br alterosa alerta. Entra lá os senhores vereadores, os senhores que são funcionários, os senhores que são funcionários da Câmara... Os senhores que têm, enfim, que estão indignados com a minha fala... Eu sou mais um dos que defendem emprego para os 14 milhões de brasileiros que estão desempregados. Entendo eu que se os senhores quiserem, por exemplo, falar, fazer uma gravação com vocês e mandar aqui, ó... 9, 88, 14, 13, 60, eu ficarei muito feliz... Atenção, assessorias de comunicação. Atenção todas as assessorias de comunicação. Todas. De todos os vereadores. Eu gostaria muito, muito... Estão de folga, diretora, mas eu tenho certeza. Vocês já sabiam de ontem. Ontem eu avisei que estava lá. E quando eu cheguei na portaria, eu mando um abraço para o Igor, por exemplo, que é da segurança lá. Ô, Igor, dá um abraço para todo mundo para mim aí. Eu cheguei, avisei ontem que ia fazer o vivo de lá hoje e eu não risco fora do cortado. Eu não corto fora do riscado, de uma coisa nem outra. Então, tá aí. Mande aí para mim aqui. Seu presidente, vice-presidente, corregedor, comissões... Expliquem para mim qual é a posição real de vocês. Porque, pelo que eu vi do ofício, e ele é público, até partidos que são, entre aspas, voltados ao comunismo, não quiseram assinar. É, o partido... Vários partidos... Há pessoas que são eleitas com muitos votos do povo que não quiseram assinar. Por que que não quiseram assinar? Você não quer trabalhar não? Não quer trabalhar não? Aí você não merece. Mais do que eu, você não merece. Mais do que eu, você não merece. Mais do que o Bruno Vênus, você não merece. E nós estamos aqui. Não é por opção, não. É porque nós precisamos. Parte do pressuposto, se vocês não estão aí. E se não se insurgirem em relação ao que eu estou falando, vocês estão de acordo. E pode ter certeza. Isso é trato meu. Toda vez que estiver fechado aí por ponto facultativo, o vivo é da forma. Fechou? Vamos consertar essa cidade, Minas Gerais. E ela se faz com trabalho, não é com folga, não. Mexe com a alterada pra ver. Durante a madrugada, bandidos invadiram uma agência de carros no meu queridíssimo bairro Dona Clara, que fica na região da Pampulha. Meus amigos, eles levaram seis veículos. Durante a fuga, um dos bandidos ainda se envolveu em um acidente. Isso com a moto roubada da empresa que aconteceu na Avenida Antônio Carlos. O pessoal da cidade de Araújo está me assistindo agora. Pessoal, meus amigos de Araújo, acompanha a reportagem de Etel Correia. Traz pra mim, na tela. A loja foi invadida de madrugada. Os criminosos cortaram a cerca de segurança, pularam a grade e arrebentaram os cadeados da porta de acesso. Eles tiveram o cuidado de retirar as câmeras do circuito de segurança e cortaram também a fiação do alarme. Pelo jeito que isso aqui está, várias pessoas, pelo menos duas ou três, entraram aqui. Eles roubaram as câmeras, retiraram as câmeras de segurança e, em seguida, começaram a arrombar portas aqui. Arrombaram portas dos escritórios, entraram, fizeram uma bagunça aqui dentro. Imagens exclusivas agora no Alterosa Alerta, você pode ver. Eles vasculharam o local à procura, provavelmente, de objetos de valor, de dinheiro, que não havia aqui. Eles levaram as CPUs pra garantir aí, né, que as imagens inicialmente registradas não chegassem às mãos da polícia. E arrombaram também, e levaram também, os equipamentos que estavam aqui em cima. Havia vários notebooks. Eles levaram, por sorte, do proprietário não havia dinheiro, por sorte ou por uma característica aí da empresa de não deixar dinheiro no local. O sócio da empresa recebeu a notícia do arrombamento por telefone. Segundo ele, seis veículos foram levados. Mas eu acho muito triste a gente trabalhar a vida toda e a pessoa vir numa noite e acabar com a sua vida. Muito triste. Um dos suspeitos de envolvimento no roubo à agência de carros foi preso pela Guarda Municipal, na Avenida Antônio Carlos, depois de se envolver no acidente. Ele pilotava a moto BMW 1200, que foi roubada exatamente dessa agência. Esse veículo aí, a gente pode ver que ele está um pouco avariado por causa da batida. Os guardas municipais abordaram o homem que perdeu o controle da moto e, nesse momento, fazem o rastreamento atrás de outros homens que possam ter se envolvido nesse roubo. Ele relatou pra gente que havia comprado essa moto na Praça do Papa por cerca de 500 reais. Mas, logicamente, nós não acreditamos. Nós começamos a perguntar de onde ele teria tirado essa moto. Aí ele falou com a gente que ele clonaria a moto. Rainer Aparecido Drummond, de 20 anos, foi levado para a UPA, Noroeste, porque machucou o joelho. Em seguida, ele foi levado para o Detran. O homem, de 20 anos, tem passagem por receptação e furto. O outro veículo roubado foi localizado pela Polícia Militar, na região do bairro São Francisco. E um segundo suspeito foi preso. Ô, Minas Gerais, vocês entenderam o que a Etel falou com propriedade assim, ó. O cara tem passagem por receptação e furto. O que significa isso? Ele já foi preso em flagrante por esses dois tipos penais. Por esses dois dispositivos que estão lá no Código Penal. Foi preso por receptação, ou seja, comprou produto objeto de furto, de roubo. Foi preso por furto. Mas ainda assim, ainda assim, a justiça não consegue puni-lo. E nem consegue puni-lo na cota parte necessária, que ele absorva com a punição e venha não delinquir mais. Por quê? Porque nós somos um Estado leniente. Somos um país leniente. Somos um homem que abre as pernas. Me perdoe a expressão. Me perdoe a expressão. Ele faz uma vez, ele repete, porque o conjunto de medidas direcionadas a ele, não foi forte o bastante para fazê-lo não praticar novamente o crime. Para inibir a prática nova do crime. Por isso, meus amigos, que eu explico sempre... Encha a tela para mim, Minitinho. Eu explico sempre aqui comigo. Volta para mim, fazendo a fala. Eu explico sempre para vocês e faço isso com todo carinho e humildade. Toda pena, toda sentença, toda decisão proferida por um juiz, emitida por um juiz, ela tem que ter dois pontos fundamentais. O primeiro, ele tem que ter caráter pedagógico. A pessoa tem que aprender com aquela decisão que ele está sofrendo. E o segundo, tem que ter caráter punitivo. Ele tem que sofrer um mal tão grande que aquilo o convença de não ser criminoso mais. Se eu faço uma matéria para vocês, se a Etel vem e traz a dinâmica aqui. E ao final, nós concluímos que os suspeitos, as pessoas que foram presas em flagrante, tem ficha corrida? Tem histórico de crime? É porque a sanção que foi dada a ele, a pena que foi dada a ele, a sentença que foi dada contra ele, não fez com que ele mudasse de vida. Ou seja, na minha época, papai fazia assim. Pula para cá, Minitinho. Papai fazia assim. Eu estava lá quietinho. Um anjo. Fazendo curso com o querubim, tudo do meu lado assim. O arcanjo, pula lá. Papai chegava em casa, tinha uma vara de goiaba atrás da porta. Ele chegava cansado, chegava perto de mim, dava uma puxada no meu longo. Pula lá. Pai, estou me batendo por quê? Você não faz a menor ideia, mas você sabe que você está apanhando. E eu sempre tinha feito alguma M. É verdade. Tinha soltado alguma M aí. A mulher cada pita, borda, arromba, leva carro, capota. Vai para o C-Flan. Todo mundo faz a ocorrência. Aí vira para o juiz. Doutor, pode segurar? Não. O crime é de menor potencial ofensivo. Rouba sua casa, invade o seu negócio, leva o seu patrimônio e é menor potencial ofensivo? Vamos mudar. Vamos mudar. Aí eu tento, de toda a minha alma eu tento me conter. Aí vem a minha diretora e coloca para mim o seguinte. Três adolescentes e um jovem foram detidos por sequestrar dois motoristas e roubaram o carro de um deles aqui em BH. Segundo a polícia, o grupo agia há pelo menos quatro meses cometendo esse tipo de crime na região norte da cidade. Ou seja, a gente sabe quem é, a gente sabe o que ele fazia, sabe aonde fazia, mas demorou quatro meses para prender. A Fernanda Pena traz o destaque, né? Na tela. O primeiro a ser rendido foi esse motorista do Uber, que pediu para não ser identificado. Ele foi chamado pelo aplicativo de madrugada para uma corrida saindo do bairro São João Batista. Quando eu andei dois metros, eles me abordaram com uma macaquinha caseira, uma arma caseira. Mandou passar para o banco de trás e deitar no colo do outro que estava atrás com a arma. O cara colocou a arma na minha cabeça e na pracinha seguinte já pegou mais dois indivíduos que eram cúmplices da quadrilha deles. Começou a me ameaçar, falou que ia me matar eu, perguntou se eu tinha filho, drogado, cruzando o loló. Ficaram o tempo todo com o loló? Ficaram o tempo todo com o loló, tudo alterado. Não satisfeito, o grupo abordou um segundo homem cerca de quatro horas depois. Abasteceram com o dinheiro do motorista, fizeram o lanche e deslocaram até a Lagoa da Pampulha. E chegando na Lagoa da Pampulha, depararam com um cidadão estacionando um veículo captiva de cor prata. E esse cidadão foi rendido pelo Elbert, que importava uma telhadora Calipto 380. Ele implorou pela sua vida, pedindo para que os infratores tivessem a clemência dele, que ele tem duas filhas. Então eles pararam o carro e falaram assim, então nós vamos atirar em você. Aí nesse intervalo, ele abriu a porta e saiu correndo para a parte traseira do veículo e atravessou a MG10. O motorista do Uber então ficou sozinho com um dos menores que estava desarmado. Em dado momento, ele conseguiu parar o veículo, fugir e procurar ajuda aqui nessa companhia da PM. No local, os militares perceberam que os autores dos sequestros eram os mesmos que já vinham praticando crimes parecidos na região norte da capital, principalmente contra motoristas do aplicativo, há pelo menos quatro meses. Com as informações das duas vítimas, eles localizaram os suspeitos. São três menores, além de Elbert Lucas de Souza Menezes, de 18 anos, que debocharam de já terem passagens por tráfico e roubo. A gente agora tem que pagar lá, marchar, sair e roubar de novo. Segundo a PM, dois dos adolescentes saíram segunda-feira de um centro de internação provisória. Roubaram para viajar mesmo, para ter o nosso bem bom. Se nós não roubar, quem que vai dar? Nós não vai ficar na pé, passar fome. E disseram que os carros roubados eram para outro assalto a um homem que estaria guardando 200 mil reais de uma herança em casa, também na região norte. É fita dada, a fita deu para nós tudo certo, em 200 mil reais. Vocês queriam o carro para ir lá roubar? É, eu ir para pegar os 200 mil lá, fácil. Aí eu tenho que tomar um patrocinador de 40, uns 4 ou 5 comprimidos, para poder azeitar o meu azedume aqui no meu stand, como disse o Jair. Eu estou falando, gente, eu não estou falando para o deserto, não. Há poucos dias atrás, e peço licença para isso, depois de tanto nós defendermos mais rigidez, por exemplo, no sócio educativo em juiz de fora, até porque para uma mudança de viés, de olhar, de viso, enfim, de atenção, foi feita a troca do juiz. Foi para a aposentadoria que estava lá, que era leniente. Ah, isso está na minha interpretação. Eu sei, doutora, mas infelizmente o senhor não pode continuar agindo assim, ué. Veja bem, uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Mula para cá, de mar. Falar com vocês aqui, rapidinho. Vou colocar. Quando alguém passa num concurso, quando alguém passa num concurso, ele é colocado para procurador, promotor ou juiz, para evitar isso aqui, ó, na tela. Ah, já vem para ter o nosso bem bom, hein. Se nós não roubar, quem que vai dar a nós? Nós vai ficar na pera e passar a fome, hein. Vou repetir, nós queremos ficar no bem bom, hein. Se nós não roubar a SIC, se nós não roubar, quem é que vai fazer sustentar nós? Ou seja, eles vivem do roubo, o sustento deles vem do roubo. E aí, Minas Gerais, eu vou deixar com que esse monstro, esse bandido, que tira de você mais do que o seu patrimônio, tira a sua qualidade de vida. Vou deixar com que esse monstro fique solto nas ruas, sabendo que ele ia sair para poder roubar 200 mil reais de alguém que tinha recebido uma herança. E era a fita dada, ou seja, alguém disse, pode ir lá, que lá tem 200 mil. Se não fosse feita a interceptação deles, hoje eu estaria dizendo, desse roubo do carro, desse roubo da moto, e mais o assalto, o roubo na casa da pessoa, o que é 200 mil. Então eu peço encarecidamente a vocês, que são defensores da manutenção da idade penal com 18 anos, vocês que acham que quem tem 17, 16, 15, 14, não pode ser punido com rigor, com seriedade, com decência, ou melhor, esquece tudo isso. Com base na vontade da maioria dos cidadãos eleitores do Brasil, põe de novo para mim, meu tio, fazendo um favor, quem está no comando aí embaixo, Isabela? Henricão, coloca para mim de novo, em homenagem, em homenagem, a todos os políticos que querem que o adolescente, ou melhor, que querem que a lei penal seja acima de 18 anos. Vocês não estão vendo o rosto desse monstro aí? Vocês não estão vendo o rosto desse canalha aí? Porque ele tem menos de 18 anos. Agora pergunto, veja se a fala dele já não é do bandido formado com pós-graduação. Olha. Eu roubo, para viajar, para ter nosso bem bom, e se nós não roubar, quem que vai dar? Nós não vai ficar na pé, passar fome. Tá entenderam, menina garante? Vocês entenderam agora o que eu falei? Aí, o Henricão vai dar uma apertadinha no play aí, ó, e vai deixar colocar o último lá. Olha a eloquência, olha a forma segura com que o maior fala. Ora a maneira segura com que o maior fala, com tranquilidade. O menor fala como se nada estivesse acontecendo, com base no apoio que ele tem do maior. Aí, esse maior vai responder por corrupção de menores? Não, porque é quadrilha. Mas deveria, deveria. Esse aí é maior. Eu posso mostrar o rosto dele, porque ele é maior. Agora, a diferença de... Esse aqui nem barba tem, o outro tinha. O menor tem barba, esse aqui nem barba tem. Vamos ver o que ele fala na tela. A finta deu para nós tudo certinho, 200 mil real. Vocês queriam o carro para ir lá roubar? É, eu ir para pegar os 200 mil lá, fácil. Eu pergunto a vocês que estão me assistindo agora. Esse adolescente, esse jovem aí, ó, que deve ter seus... não tem mais de 20 anos, com essa fala, com esse jeito de falar dele, esse jovem aí é um bandido que é tão organizado e tão prestativo para o fim que ele quer, que ele recebe a fita, entre aspas, recebe a fita, arregimenta os seus comparsas, junta os seus canalhas, os seus parceiros e parças, pares nesse embrólio aí, nesse crime, e daí eles vão assaltar pessoas. Para isso precisa de um carro, para isso precisa de uma arma, para isso precisa de argumentos físicos, para poder chegar lá e ferir a pessoa, ferir o patrimônio dela. O que eles fazem? Eles vão até roubar... Ah, vou roubar um carro ali. É assim que acontece. Eu vou ali roubar um carro. Para quê? Não, é porque eu tenho que pegar esse carro aqui agora e tenho que ir lá na casa do fulano que me disseram que tem 200 mil reais ali na casa dele e vou lá para roubar. Mas você vai fazer isso por quê? Aí eu volto na fala do adolescente. Porque nós vamos precisar viajar, nós vamos precisar comer. Se a gente não roubar, nós vamos fazer o quê? Eu só te explico. Vai fazer prova para poder ser... vai passando, vai ser eleito. Vai ser eleito, claro, para você ter e foro privilegiado. Porque os que eles fazem conosco é a mesma coisa. Só que esses aí são 200 mil, lá são milhões. Lá são milhões. Aqui, deixa eu colocar para vocês a rede social na tela que a participação de vocês tem sido muito grande, né? E nós estamos aqui para poder replicar a realidade, gente. Nós estamos aqui para aplicar e replicar a realidade. Quer falar comigo? Facebook barra Alterosa Alerta. Entra lá, dá a sua opinião sobre todas as matérias. Nós vamos falar tudo sobre isso. Instagram do Stanley Gusmão Oficial. Nosso Twitter, arroba Alterosa Underline Alerta. Está à sua disposição. Nosso canal no YouTube. Nosso Zap, 31-988-14-1360. Todos esses dispositivos de comunicação estão à disposição de vocês, Minas Gerais. Aqui, quem manda é o povo de Minas Gerais. Vou para o intervalo. Daqui a pouquinho, estou de volta. O negócio é o seguinte, vou falar com vocês de novo. Não dê ouvido a esses meninos do esporte que eles querem causar. Discórdia na minha vida. Discórdia que eles querem causar com o Deigo. Que filho, eu botei dinheiro, mas eu... Lá em casa tinha um cachorro. Vem para cá. Lá em casa tinha o Totó. Mas a crise ficou tão ruim, mas tão ruim, que o Totó latia todo dia, duas e pouca da manhã, o Totó lava e latia. Eu dispensei o... E volto para dentro de casa, para economizar a ração do cachorro. Mentira! Não, não, é verdade. Minerada, pula para mim aqui, ó. Recanto Salvador na tela para mim, por favor. Olá, Tiagão, coloca para mim, Miltinho. Recanto Salvador é o seguinte. Cachoeira da Prata. Está apenas 15 minutos de Sete Lagoas. Esse terreno, Minas Gerais, custava 50 mil reais à vista. Com essa dificuldade toda, com a liquidez cada dia mais difícil por parte do brasileiro, nós, aqui da TV Alterosa, do Alterosa Alerta, com a Bandeirantes Imóveis, chegamos à conclusão que nós precisamos fazer alguma coisa extraordinária. E o extraordinário era exatamente dar a vocês a condição de pagamento absolutamente diferenciada. O lote que era 50 mil reais, você compra por 30 mil reais à vista. Então é só você ligar no 9907-9139 e falar assim, quero essa promoção. Eu e o Antônio Campo, por exemplo, que é a nossa voz aqui da Alterosa, vamos comprar um lote para plantar fruta. É, porque é um lugar sensacional. Pode passar o final de semana lá tranquilamente com a sua família. Estão ali, não tem esse dinheiro para poder pagar à vista. Não tem problema. Liga na Bandeirantes Imóveis e diz para eles assim, ó, eu preciso pagar, mas eu estou com o meu nome agarrado, se tiver, eu estou com dificuldade na entrada, eu preciso de prazo para poder pagar. Nós da Bandeirantes Imóveis vamos fazer isso para você. Mas para isso, eu preciso só que você dê o primeiro passo. Você pega o telefone, ligue, passa a mensagem no zap, 99907-9191-39, ou, se você preferir, a nossa central de vendas está toda preparada, à disposição, para te dar todas as informações desse empreendimento. 31-348-50123. É a joia da coroa dessa semana, é o Recanto Salvador, lá em Cachoeira da Prata, 15 minutos, 7 de agosto, é mais um empreendimento da Bandeirantes Imóveis para você. Meus amigos, eu tenho falado sempre aqui, receber uma multa por infração não cometida, não cometida, tem sido constante nas grandes cidades. Aqui em BH, não é difícil encontrar motoristas nessa situação. O Alterosa Alerta conversou com um especialista para saber o que o condutor deve fazer quando receber uma advertência que não era devida. Acompanhe comigo na reportagem de Rangel Faula, na tela. Em dezembro de 2016, o carro do delegado estava na garagem, e no horizonte. No mesmo dia foi autuado a Goiânia. O alto de infração foram colocados os dados do veículo dele. E a foto de um outro carro, que evidenciou o erro. Foi uma absoluta desatenção, isso para não falar em competência, porque o veículo autuado, ele foi fotografado, e trata-se de um veículo Citroën de cor preta. E o meu carro é um carro, é uma caminhonete com a prata. O seu conegado fez uma perícia no primeiro. O dele é original, ampliou a imagem da placa, afirmar a irregularidade da infração. Junto com todos os documentos, entrou com o recurso. Ele diz que nem sempre é fácil comprovar. É a chamada de subsistência. As anotações do veículo são feitas, foi fora os casos de má-fé. Pode acontecer. Um guarda de trânsito pode não gostar de um repórter, de uma televisão, de uma reportagem que ele fez, o vê passando de carro, e faz uma autuação para ele, uso de celular, ou estacionamento proibido, com a intenção de prejudicá-lo. Minas Gerais, então vem para cá. Eu queria só pedir a vocês o seguinte. Mais uma vez, nós mostramos que um dispositivo eletrônico, um dispositivo que gera, obviamente, ou deveria gerar para nós uma tranquilidade de procedimento, acaba sendo manipulado por pessoas que são, obviamente, fora do contexto da legalidade. Eu já vi isso acontecer várias vezes. O, O, Q, O, O, M. Ele vai lá e coloca um papelzinho preto ali, dá a quebradinha, troca a letra de lugar, coloca em vez de O, vira um Q, em vez de N, vira um M, e passa vazado. A placa é essa aí, O, Q, E, 0811, e quando você para para ver, o original é uma caminhonete, não é um Citroën. Tá aí, eu estou falando Citroën porque eu conheço aquela marca ali. Não é um automóvel Citroën. Por quê? Foi feita uma alteração na placa. E na hora que faz a leitura, que o aparelho eletrônico faz a leitura, ele lê pela conjugação de letras e números. Então, cabe a você que tenha esse flagrante delito aí promovido contra você, procure os órgãos competentes, principalmente de defesa do consumidor. Procure, denuncie. Por quê? Eu digo isso sempre, e é o que a lei determina. Quando um procedimento não produz, no resultado final dele, a legalidade do ato que se pretendeu, ou seja, quando um aparelho desse de multa, que não está ali para multar, está ali para inibir você de não praticar aquele excesso de velocidade, de não ultrapassar em lugar proibido. Quando esse dispositivo tem a chance de errar, na minha opinião, ele não deve permanecer assim. Vocês que encontrem outras formas de inibir esse tipo de delito. Mas, na minha opinião, se existe a chance de alterar a placa, o consumidor não tem o direito de sofrer essa injustiça. Então, aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a Carol, vamos pedir para os editores e os diretores do Jornal da Alterosa, do JA, de fazer novamente essa matéria, viu, Bela? Coloca de novo aqui para nós, no Jornal da Alterosa à noite, para que você possa acompanhar detalhadamente todos os pontos. Vamos crescer mais com essa matéria e amanhã também a gente volta com ela. Por quê? Porque muitos amigos meus estão nessa situação. Tiveram a placa dos seus carros clonadas, muitas vezes alteradas no clone, e por consequência disso estão recebendo nas suas casas multas absolutamente ilegais. Está certo? Então, vamos voltar nesse assunto, porque a TV Alterosa é prestadora de serviço. Nós estamos aqui para esclarecer para você as suas dúvidas. Tem demanda aí? Manda para cá que nós estamos juntos, tá bem? Minerada, pula para cá. Eu queria falar para vocês do Minas T. Está certo? É uma grande ocasião para que você possa levar a sua família para conhecer a Festa Gaúcha. Lá tem de tudo. Tem moda, tem calçado, tem bolsas, acessórios, tem artesanatos regionais e muita gastronomia. Por exemplo, lá tem a costelaria gaúcha, tem os chocolates de gramado, salames, queijos, vinhos coloniais e muita coisa boa. Minha gente, além dos produtos, ela tem muita diversão também. Tem as danças típicas do Rio Grande do Sul, esse ano vai ter a dança da Festa Alemã, todo o aparato da Festa Alemã com dança, comida, o concurso de Chopin Metro. Hein? O concurso de Chopin Metro tem prêmio para os ganhadores desse concurso. Então, faz o seguinte, como se não bastasse toda essa festa, ainda tem show sertanejo diariamente na costelaria gaúcha que faz aquela costela maravilhosa assada no fogo de chão e tem também o porco no rolete. A Minas Tchê começa hoje e vai até segunda-feira, dia 1º de maio. Você vai conferir a programação no site minashtchê.com.br. Não percam. Vai ser na Serraria Sousa Pinto e eu queria pedir encalicidamente que a gente mostrasse amanhã essa festa e vou sair daqui correndo para lá. Ah, vamos só a costela daquela vez, diretora. Onde é que vamos estar com um porcão no rolete? Eu, Gilmazão e a galera toda... Ah, não, vamos fazer isso. Amanhã eu quero mostrar essa festa toda aí. Vamos lá. Então, pula para cá, Minas Gerais. Muita gente ainda tem dúvidas em relação à declaração do imposto de renda e recorre à ajuda de outras pessoas como os contadores, meus queridos contadores, por exemplo. Para o contribuinte que anda meio sem grana ou quer economizar, existem algumas opções pagando pouco por esse serviço ou até mesmo de graça. E é bom se apressar. Sabe por quê? Faltam apenas nove dias. Viu, Storley? Faltam apenas nove dias para terminar o prazo. E o Stor Gomes explica para a gente, na tela. Neste escritório de contabilidade, muita gente já entregou a papelada para declarar o imposto de renda. Segundo o contador responsável, foi preciso pensar em uma estratégia para segurar os clientes por causa da crise financeira. nós, este ano, nós, este ano, não aumentamos o nosso valor praticado. Então, o valor que a gente praticou ano passado, a gente manteve o mesmo valor no intuito de fidelizar esse cliente. Este ano, tem que declarar ao Leão quem teve renda anual superior a R$ 28.559,70. A Receita Federal espera receber em 2017 mais de R$ 28 milhões de declarações. Até o fim da tarde desta terça-feira, R$ 13 milhões de declarações foram enviadas. Mesmo que não tenha documentação completa, que faça a declaração adiante o máximo possível e caso não esteja 100% a declaração, entregue ela até o dia 28 e posterior faça a retificação para não incorrer na multa de R$ 165,00. Que o brasileiro deixa tudo para a última hora, isso é verdade, né? Mas muita gente ainda não declarou o imposto de renda porque está perdido com as novas regras. E é aí que entra esse tipo de trabalho, auxílio aos contribuintes feito de forma gratuita por estudantes universitários. Sob supervisão de professores, estes alunos do curso de ciências contábeis de uma universidade ajudam os contribuintes a fazer a declaração do imposto de renda. E vale lembrar, este ano é preciso incluir o CPF de dependentes acima de 12 anos de idade. A gente faz uma parceria com a Receita Federal onde a gente faz um termo de cooperação técnica. Esses alunos são qualificados pela Receita e pelo professor e a partir disso a gente começa a atender a comunidade. Os interessados têm que trazer informe de rendimentos da empresa e de bancos, comprovantes de plano de saúde, médicos, dentistas e de residência, além dos dados dos dependentes. Além de eu economizar financeiramente, o valor que eu pagaria para um contador fazer esses papéis para mim, aqui eu estou tendo uma maior explicação de coisas que antes eu não tinha pelo meu próprio contador. Em 20 minutos, no máximo meia hora, o contribuinte já sai com a declaração toda preenchida, toda certinha, com o seu comprovante. Minas Gerais, está aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, agora são 1 hora e 12 minutos, ontem nós mostramos aqui e vamos voltar no assunto dos moradores de rua lá da Barome de Melo. Você viu aqui no Alterosa Alerta que enquanto a nossa equipe fazia uma reportagem sobre trânsito, nós descobrimos uma casa no mínimo inusitada, no mínimo inusitada, para não falar irregular, na minha opinião. É isso mesmo. Uma casa embaixo de uma árvore e de dois andares ainda, na calçada da Barome de Melo que fica na região oeste aqui de BH. Deixa eu falar uma coisa, como é que é mesmo? Pois é, vamos para o vivo primeiro, vamos? Me chama o Rogel aqui, põe o Rogel na tela para mim. Aqui a prioridade é do vivo. Rogel Faúla... Ixi, Mari. Rogel, está contigo. O que está acontecendo aí? Conta para nós. Minas Gerais está te insistindo. Onde você está, Rogel? Conta para mim. Oi, Stanley. Oi. Já saí da Câmara Municipal, já vim aqui para a Avenida Nossa Senhora do Carmo. Dá um giro aqui, Raimundo. Mostra para a gente primeiro o trânsito. Avenida Nossa Senhora do Carmo, bem cheia nesse momento e o trânsito um pouco mais lento nesta região onde eu estou agora por causa de uma operação da Polícia Militar. É a segunda fase, Stanley, da Operação BH Mais Segura. Desta vez o foco são os motociclistas. Neste momento a gente está vendo aqui algumas abordagens e para entender melhor eu vou conversar com o Major Cláudio, que é o comandante da 124 Companhia, não é isso? Do 22º Batalhão. Do 22º Batalhão. Major, o que está acontecendo aqui agora? O foco são as motos? Como é que é? Exatamente. Toda Belo Horizonte está focada durante duas semanas para abordar motos, porque os nossos dados mostram que esse tipo de veículo está sendo muito utilizado na prática de roubos. Pois é, além dos roubos, algum outro tipo de crime foi detectado aqui durante essa abordagem de vocês? Durante a abordagem nós fazemos um pente fino, as buscas pessoais nos condutores dos veículos, das motos, e nós localizamos arma de fogo, localizamos drogas, veículos tomados de assalto, clonados, então uma série de crimes evitados. Hoje aqui, inclusive? Hoje aqui, inclusive. A gente está vendo ali uma abordagem, mostra novamente, por favor, de que forma que vocês vistoriam, analisam ali, o que é checado? É checado o primeiro documento para saber se a moto é roubada ou não, os documentos do cidadão para saber se ele tem alguma passagem ou está com algum andar de prisão, e verificamos mochilas para ver se ele carrega alguma arma, algum tipo de droga. Ok, vou tentar conversar aqui com o Raimundo. Amigo, a gente está ao vivo aqui no Alterosa Alerta, você foi parado aqui pela polícia, me diga o que você acha desse trabalho, interrompeu um pouquinho a sua rotina, mas como é que é? É um trabalho bacana de prevenção, eu gostei, me trataram com educação, bastante respeito. Vale a pena? Vale a pena, sim. Ok. É, Major Claudio, fala pra gente até quando que vai esse trabalho e se é somente aqui na Avenida Nossa Senhora do Carro? Não, em todos os grandes corredores de Belo Horizonte, em toda uma estratégia do nosso policiamento da capital, está acontecendo em toda a cidade. Ok, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Stanley é com você. Eu quero agradecer a Tenente Coronel Livre e toda a sala de imprensa, Rangel falou fazer um trabalho espetacular, o que é comum dele, fazer um trabalho espetacular é comum dele. Então, enche a tela pra mim, Milton Ribeiro. Está aqui a Capitã, é, é, eu, o nome dele é sensacional, igual o Stanley. Monize, Capitã Monize, Capitã Molize. Obrigado, Capitã, obrigado a Tenente Coronel Livre, a toda a sala de imprensa, o Major Santiago, a vocês que confiam na TV Alteróis e no nosso trabalho aqui. Agora, é, BH Mais Segura é o nome dessa operação. Eu vi e ouvi junto com vocês a manifestação de um cidadão que está absolutamente de acordo com ela e não poderia ser diferente, né? Por quê? Primeiro, quem não deve, não teme. E segundo, pra você que está sendo vistoriado aí, fique sabendo, nós estamos de acordo com você, nós estamos felizes, por quê? Porque o importante é que você saia de casa e tenha segurança. Parabéns mais uma vez à Polícia Militar por esse trabalho sensacional e colocamos mais uma vez como sempre a TV Alterosa à disposição de vocês pra qualquer esclarecimento. Meus amigos, eu volto, como eu disse, no assunto moradores de rua. Eu mostrei aqui no Alterosa Alerta enquanto nós fazíamos uma reportagem sobre trânsito. Uma casa, no mínimo inusitada, que fica na Barão Homem de Belo, uma rua importante da região oeste aqui da capital. Nós estivemos lá ontem e por conta até de ouvir as pessoas que lá moravam, nós pedimos mais uma vez a minha querida Etel Corrêa que fosse até lá e se apropriasse das informações e com todo respeito eu coloco agora na tela de vocês. Vamos ver. Uma denúncia trouxe a nossa equipe de reportagem aqui à rua Maria Macedo no bairro Nova Granada e exatamente naquela esquina com a Avenida Barão Homem de Melo fica o alvo dessa denúncia. Moradores nos informavam de que havia uma construção, uma obra irregular em um ponto que seria uma praça pública e a gente veio checar. incomoda bastante porque aqui é uma região comercial e a gente está tendo muita dificuldade para, primeiramente a locação dos imóveis na região, eles incomodam os comerciantes pedindo. Infelizmente o local virou ponto de tráfego de drogas. Encontramos aqui esta casinha aí de dois andares construída com pedaços de imóveis e outros objetos e a casa a gente vê que ela fica encostada ou apoiada em uma árvore. É uma mangueira. Vamos tentar nos aproximar aqui para mostrar quem é que vive aqui. Dá para a gente ver que a parte de cima ali, olha, tem até uma aparência de castelo. É isso mesmo. Usaram um pedaço de um brinquedo para deixar a parede lateral com a cara de um castelo. Diz que o senhor é artista plástico. É isso mesmo? Não. Eu só dou utilidade a coisas que estão no lixo. É? Bom dia. Prazer. Meu nome é Douglas. Ô Douglas, você veio de onde? Klinger Douglas? É Klinger Douglas e é eu e o Amel. Mora eu e a Amel. São uns quatro pessoas que moram, né? Mas vocês querem entrar? Não repara a bagunça não. Podem entrar? Acabou de fogo. Dá licença. Olha, o Klinger autorizou a nossa entrada. Está um pouquinho escuro. Vamos ver. Dá licença, viu Klinger? Eu fui cabeleireiro. Eu era arrogante, eu era orgulhoso. Pra mim o que interessava era o dinheiro e melhorar de vida. Tudo pra mim era como ser mercenário, por exemplo, né? Tudo tinha que ter o dinheiro, nada de graça. Por que que você veio pra rua? Você é um cabeleireiro? O Amel também é um cabeleireiro, né? O que que vocês optaram por ficar na rua? A gente não pita. Ninguém gosta de morar na rua. Eu acho que passar fome e frio ninguém gosta, não. Eu falo por mim. Escolho os errados e creio que por muitos outros também. O que que você escolheu? Na rua é muita facilidade. Você tem na rua. Você não precisa pagar água, você não precisa pagar luz, você não tem que ter responsabilidade. Então que vinha lucro pra fazer farra. Todo morador de rua é visto como usuário, é visto como lado que mora. Por que que todo mundo mora de rua tem que ser usuário? Porque todo mundo que mora na favela tem que ser traficante. Não mora dessa forma. Ser usuário? Não. O que o pessoal reclama é que fala que eles pagam impostos, vocês não pagam impostos e ocupam a praça. Mas e será que eu nunca paguei imposto na minha vida? Eu fui comerciante, eu tinha oito empregados, eu conheço muito bem o que que é um lado e o que que é o outro. Você perdeu o ponto? Não, eu optei e uma escolha errada, igual eu tava te falando. Então assim, eu tinha oito empregados, eu fui empregado e de repente eu virei patrão e achei que eu era o cara. É aí onde eu vim parar. Foi droga mesmo. Foi droga. Usou droga? Eu ainda uso, não vou mentir pra você não. Eu ainda uso assim, 10% do que eu usava, eu ainda uso. Eu uso crack. Eu já fui até preso com essas brincadeiras. Aí de repente eu chego numa delegacia, não lembro qual, você viu, e você já fez sua bolsa crack? O governo dá dinheiro pra quê? O usuário usar mais crack? Ele tem... Não é, é porque acho que o governo dá 90 reais pra ajudar uma pessoa que é usuária. Como é que você dá 90 reais pra uma pessoa que é usuário? Ô gente, eu tô subindo aqui no segundo andar pra mostrar o outro pavimento aqui da casa do pessoal. Um pouquinho difícil a subida. Aqui é o quarto de vocês. É. A intenção aqui é fazer uma varandinha aqui fora também, mas aqui é um lugar que eu tento descansar. O único lugar que a gente... Eu penso mais na vida é aqui. Vai ter uma varanda então? Vai ter uma varanda? É, o mesmo agadeirinho que a gente está ali fora, a intenção é essa, né? Se der tempo, se Deus quiser que a gente fique aqui, tem... E eu tenho uma visão boa e eu moro bem, você viu, né? Eu moro bem. Barão e Silva Lobo, cruzamento das duas avenidas. E Douglas, mais uma vez, eu quero agradecer. Eu que agradeço a vocês. A gente vai mostrar quem são vocês e a gente vai convidar o poder público a conhecer também, né? A ajudar vocês. É. Quem sabe eles podem te ajudar? É, quem sabe eles vão ajudar? A casa da árvore. A casa da árvore é uma árvore cheia de galhos, igual a sociedade, vários galhos. Ô, ô, Minas Gerais, vamos dividir esse assunto em dois ou dez, quantos forem necessários? Primeiro, a gente tem que entender a dinâmica do cidadão que tem histórico de morar na rua. Tem histórico. A primeira coisa que se faz é o que a prefeitura deve ter como busca ativa. O que significa isso? Quando a prefeitura passa, por exemplo, com a Álvares Cabral, esquina com a Espírito Santo, vai encontrar, por exemplo, uma senhora que mora lá, que é conhecida da gente, já fizemos matéria, soltou os cachorros em cima da equipe, pedra em cima da equipe, não foi, né, Tel, mas em cima de outra equipe, e aí, nossa, da TV Alterosa, e aí, ela está lá novamente e ninguém faz nada. Essa pessoa que está lá na rua, ela precisa merecer uma atenção especial do poder público porque ela é cidadã, ela tem que ter todos os direitos de um preso. Sabia? De um preso. O preso tem direito à comida, tem direito a médico, tem direito a vacina, a visita íntima, se for empregado, carteira assinada, tem direito a auxílio, reclusão. E por que a pessoa que está na rua não tem todos esses direitos? Por que que não tem? Por que que o poder público se furta de enxergar ocasiões como essa? Aí, o que nós encontramos é o seguinte, essas pessoas pegaram um espaço, que eu não posso dizer se é público ou privado, eu não tenho essa informação, mas se apropriaram de um espaço que não é deles. vamos combinar? Não é deles. Então, ontem, por exemplo, algumas pessoas, uma pessoa, na verdade, uma, algumas não, uma pessoa entrou na nossa rede social, no nosso Facebook, e disse, poxa, Stanley, você está batendo no cara que não tem lugar onde morar? Seu amigão, se eu for dar asa para uma intervenção dessa, eu também vou ter que justificar, por exemplo, alguém que se diz ladrão, porque precisa do dinheiro para poder sobreviver. Ah, é o mesmo patamar? É. O patamar, o adjetivo que se estabelece a quem pratica crime é criminoso. E esbulho possessório, invadir terreno e patrimônio alheio é crime. Se todo mundo resolver ocupar o espaço público ao argumento de que não tem onde morar, nós vamos viver praticamente no lugar, julgado as traças. É muito organizado, é muito bonito, é até romântico vermos uma matéria como essa? É. É romântico. Mas é legal? Não, não é. Então, mais uma vez, quero pedir licença aos moradores que com muito carinho, muita legalidade, muita educação, legalidade não, muita educação receberam a nossa equipe. Eu em nome, meu nome, que ontem fiz o comentário, mas mantenho o comentário. Essa situação, ela é ilegal, ela não pode se estabelecer e cabe ao poder público, agora ciente desse ponto aí, estabelecer um local para que eles possam morar, porque a moradia é bem na linha nave, a obrigação do Estado prover às pessoas, elas têm o direito de ter uma casa, como muito bem o senhor Klinger falou, eu recolhi impostos uma vida inteira e não recebi o fruto do pagamento de imposto como contrapartida. Então, o senhor Klinger, a Mel, que mora com ele lá, muito obrigado pela gentileza, parabéns pela educação e ter recebido a nossa equipe com toda a presteza, com toda a educação, com toda a solidariedade, com gentileza, inclusive, mas eu não posso endossar a atitude de vocês e não farei isso em função de nada, porque se porventura estiverem agindo de maneira contrária à lei, eu não posso nem em nome da humanidade, nem em nome de um gesto humano da minha parte, convir com isso, aceitar que isso aconteça. Cabe à prefeitura reconhecer a matéria, reconhecer o estabelecimento e o espaço que está sendo ocupado de forma indevida e lá tomar as providências necessárias, principalmente, dando a essas pessoas o direito à dignidade da residência, da moradia. Eu estou indo para o intervalo com a rede social na tela para vocês, daqui a pouquinho eu estou de volta, está aí, Facebook, Instagram, Twitter, canal no YouTube, tudo para vocês falando conosco, daqui a pouquinho eu estou de volta. Minerada, está chegando, está chegando a hora, Samba Prime 5, agita Belo Horizonte em maio, o evento que será realizado no dia 20 de maio no Expo Minas, vai ter shows de Belo, Sorriso Maroto, Tiaguinho, Rodriguinho, Turma do Pagode e Dilcinho, além das participações especiais da banda Suga de Fano, meu querido Silvão estava lá, e Chininha e Príncipe. O show é às 5 horas no Expo Minas que fica na Avenida Amazônia, 6200, no bairro Gameleira, BH, abraço para o Gameleira. O Samba Prime caiu no gosto do público e dos próprios artistas que reconhece o evento como um dos mais importantes de todo o país. Na última edição, realizada em agosto do ano passado, mais de 16 mil pessoas lotaram o Expo Minas para curtir o melhor do samba e do pagode. O Alterosa Alerta vai sortear um par de ingressos para você. Se você quiser concorrer, é fácil, 3132090766, venha para cá, ligue para cá e vá sambar conosco lá no Samba Prime 5. Minerado, eu vou ficando por aqui, tá? Vou ficando por aqui, amanhã cedo, se Deus quiser, sem ponto facultativo, estaremos eu e minha equipe todos aqui trabalhando para entregar para vocês os principais notícias do nosso estado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até amanhã.